No vídeo de hoje, eu irei falar sobre os sinais e sintomas que o nosso corpo dá quando estamos tomando pouca água. Fome constante o tempo todo, dor de cabeça, boca seca, metabolismo lento, inchaço, pele seca, mau hálito e intestino preso. Esses são os sinais e sintomas que o nosso corpo apresenta de baixa hidratação. Por isso, principalmente agora no inverno, tente se policiar e consumir pelo menos 2 litros de água por dia. Se você gostou e está assistindo esse vídeo através do Facebook, curta e compartilhe. Se está assistindo através do YouTube, se inscreva no canal e toque o sininho para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho